Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina de especificações e orçamentos. Nessa unidade, aprenderemos sobre plano orçamentário geral. Nessa nova etapa de nosso estudo, vamos entender o esquema geral do processo orçamentário e as técnicas e premissas necessárias para a realização do orçamento em uma empresa. Você já parou para pensar na quantidade de trabalho que existe em uma empresa? Desde o momento em que ela compra a matéria-prima que vai utilizar até produzir e vender o produto final, há muito trabalho envolvido, não é mesmo? Como você deve adivinhar, existem muitas operações nesse processo. Sob o ponto de vista orçamentário, o conjunto dessas operações é chamado orçamento operacional e engloba as etapas de compra, produção e de venda. Nessa unidade, veremos detalhadamente cada uma delas. E, além disso, vamos conhecer os orçamentos das atividades financeiras da empresa como investimentos e financiamentos. Eles se referem aos investimentos financeiros da organização, ou seja, aqueles que ela deve fazer para manter ou aumentar sua capacidade produtiva, investimentos em reforma ou aquisição de imóveis, por exemplo. Esse tipo de orçamento pressupõe planos a médio e longo prazo e está relacionado ao planejamento estratégico da empresa, mas também pode envolver investimentos em horizontes de curto prazo. É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo às videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pôde perceber. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!